Um dia lindo, almejo eu encontrar A eterna glória que prometida restar Gozo e alegria posso então sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos em um só louvor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Uh, uh, uh Uh, uh Música Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais outra vez aqui Por isso todos juntos Em um só louvor Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Cantemos todos Ele é o nosso Senhor Ele vem nos buscar Uh, uh, uh Um, uh, uh Um, uh, uh Um, uh, uh Um, uh, uh